Ficou forte na escola, hein, Mel? Até que enfim o ônibus tá chegando. Bom dia, Vandinha! Bom dia, monitora! Onde você pensa que vai com esse cachorrinho aí? Não é um cachorrinho, é uma cachorrinha. E o nome dela é Mel. E ela vai pra escola comigo. Sinto muito informar, Vandinha, mas olha, é proibido animais no ônibus escolar e na escola também. Tá bom, eu vou deixar ela em casa. Prontinho, podemos ir pra escola agora? Agora sim, Vandinha, vamos. Posso sentar aqui com você? A Giovana disse que ia sentar comigo, né, Giovana? Eu falei? Ah, é, falei. Posso sentar com você? Ah, não, é que aqui é o lugar da minha mochila. Tudo bem. Aqui também não pode, ela não vai sentar comigo. Então eu sei que tô aqui sozinha. Não, não, Nina, não, Vandinha. Meninas, que coisa feia, né? Olha, é proibido fazer bullying. Nós precisamos sempre fazer novas amizades e tratar os nossos amigos muito bem. Vocês gostariam de ser tratada da forma que vocês trataram ela? Não, monitora! Desculpa, Vandinha, deixa que eu vou sentar com você. E amanhã você pode sentar comigo, Vandinha. Muito obrigada, meninas. Muito bem, agora coloquem o cinto pra gente seguir pra escola, senão vocês vão chegar atrasadas. Bonitinha essa cachorrinha. Que pena que a monitora não deixou você trazer ela. Não tem problema, eu trouxe outros animais. Ah, aranha, cobra! Aranha, aranha! Oi! Meu Deus, que gritaria é essa? Monitora, é que a Vandinha trouxe bichos assustadores. Mas elas não são assustadoras, elas são as minhas amigas. Vandinha, olha, você assustou todas as suas colegas, isso não foi legal. Guarde todos esses animais na sua mochila que eu vou pedir pros seus pais buscarem na escola. Fica tranquila, monitora, eu já guardei todos. Ai, eu tô tão entediada. Já sei! Vamos jogar videogame! Videogame? Eu também quero! Eu vou ser a primeira. E você, Vandinha? Você quer? Videogame? Não sou muito forte da filologia, mas pode ser. Vai, Chesca, que é isso, tá? Não, vai, pula, pula! Não, vai, 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 pula! Nossa, que brincadeira estranha. Não, vai, pula, pula, pula! Meninas, nada de jogar dentro do ônibus escolar. Com toda essa barulheira, vocês vão desconcentrar o motorista e é muito perigoso, viu? É verdade, tia. Eu já vou guardar. Muito bem. Agora todas sentadinhas com o cinto de segurança e, ó, falando bem mais baixo, hein? Nossa, tá muito sem graça. Já sei! Bonito, hein, dona Rafaela? Eu já não disse que é pra ficar sentada e com o cinto. E outra, que feio, hein, ficar fazendo isso pras pessoas. Realmente, tia, é muito feio. Me desculpa, eu não vou mais fazer isso. Olha, a escola. Chegamos! Tchau, crianças. Boa aula! Tchau, tia! Ufa! Crianças, crianças. Quarta-feira! Hoje merece uma roupa especial! Prontinho! Partiu escola. Henrique, hoje a nossa aula vai ser, ó, muito legal. Sério, professor? Eba! Mas o que a gente vai fazer? Bom dia, professor! Bom dia, Maria Clara! Bom dia, Henrique! Bom dia, Maria Clara! Bom dia, Bob! Bom dia! Muito bem, crianças! Vamos começar a aula de hoje. Peguem os cadernos. Esqueci meu caderno. Sim, Henrique! Maria Clara, sabe o que que é? Eu esqueci o meu caderno. Você pode me emprestar? Ah, mas é claro. Um caderno preto? Como que eu vou escrever nisso? Ué, com a caneta. Tá lá dentro do caderno. Uau, Maria Clara! Essa caneta é demais! Muito obrigado! De nada! Muito bem, crianças! Aula de matemática. Henrique, me diga, quanto que é 3 menos 2? 3 menos 2, professor! Maria Clara, você sabe essa conta? Me ajuda, por favor! Eu sei sim, é muito fácil! Maria Clara, você tem bichos horríveis! Calma, Henrique, elas são fofinhas. Olha que lindas! Você tem 3 aranhas. Duas fugiram. Com quantas aranhas você ficou? Ah, eu entendi! 3 menos 2 é igual a 1. Muito bem, Henrique, parabéns! Crianças, hora do lanche. Eba! Eu esqueci o meu lanche! Eu não gosto disso! Mas você já experimentou? É, você tem razão. Eu preciso experimentar antes de falar que eu não gosto. O meu amigo Bob. Nossa, é muito bom! Eu avisei. Muito obrigada, Maria Clara. Por nada. Muito bem, crianças. Agora é aula de artes. Preparados? O seu Maria Clara. O seu Henrique. Mãozinha, ajude o meu amigo. Não tenha medo, é só o meu amigo Mãozinha. Mãozinha. Ok. Uau, Mãozinha! Ficou ótimo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Ficaram lindos os trabalhos, crianças. Parabéns! Bom dia! Bom dia! Prontinho! Bom dia, professora! Bom dia, meninas! Meninas, esse é o novo aluno, Henrique. Oi, Henrique! Oi, minhas casetas. Crianças, vamos começar. Abram, por favor, o caderno de matemática. Meninas, as continhas estão aqui, por gentileza. Podem responder. Tá bom, professora. Professora, a senhora pode me ajudar aqui na questão? Claro, Henrique! Professora, é essa aqui, ó. Isso, tá certinho, Henrique. Dois mais quatro é igual seis. Tá certinho, tá bom? Ah, tá. Nossa, Maricara, a gente precisa contar pra professora. Verdade. Professora, olha pra trás. Quem fez isso? Foi ele! Eu, professora. Eu não, foi ela. Não foi a gente, professora. A gente nunca faria isso, professora. Henrique, eu vou chamar os seus pais aqui na escola. Epa, hora do intervalo! Tchau, Henrique! Tchau, Henrique! Tchau, Henrique! Tchau, esquisitos! Hoje eu trouxe o meu lanche preferido! Ameixa! Ah, eu só trouxe suco! Não tem problema, amigas, divide o lanche! Muito obrigada! Por nada! E eu posso dividir o meu soco com você! Yippee! Obrigada, Maria Clara! De nada! Chuchou a minha roupa! E agora, como é que eu vou voltar pra aula? Deixa comigo, Maria Clara! Yippee! Yippee! Muito obrigada, Jéssica! De nada, Maria Clara! Amiga, é pra essas coisas! Ok, crianças! Vamos para a próxima lição! Oh, não! Oh, não! E aí, Henrique! Eu, gente, não fui eu, não! Nós temos que contar pra professora! Oh, não! Professora! O Henrique jogou bolinhas de papel na gente! É verdade! Olha aqui! Henrique, você tem que se desculpar! Desculpa, meninos! Menino, a aula acabou! Tchau, tchau e até amanhã! Tchau, professora! Até amanhã! Henrique! Ai, meu joelho tá doendo! Vocês podem me ajudar? Não! Maria Clara, será que a gente fez bem de não ter ajudado ele? Fez sim, Jéssica! Ele nos trata muito mal! Daqui a pouco passa alguém e ajuda ele! É! Vamos! Ninguém vai me ajudar! Eu não me comporto e ninguém quer ser meu amigo! Você ouviu isso? Eu ouvi, Jéssica! Acho melhor a gente ajudar ele! Vamos! Nós podemos te ajudar! Aqui! Aqui! Prontinho! Muito obrigada! Eu sou frio! Obrigada! De nada! Levanta! Me desculpe, meninas, pelo que eu fiz com vocês! Não foi certo! Não tem problema, Henrique! Tá tudo bem! Então agora podemos ser amigos! Claro! Tchau, meninas! Tchau! Galerinha, devemos tratar todo mundo bem! Exatamente! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau! Vamos! Tchau, tchau!